Olá, companheiros. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo nesse nosso canal, nessa nossa playlist de Natal, do nosso amado Jesus. Hoje, trouxemos uma pergunta que fizeram a Chico Xavier sobre o Natal. Você acha que o Natal está perdendo o significado? Perguntava Chico. Chico então respondeu, não, não acredito que esteja perdendo o significado. Porque de ano a ano, todos os cristãos se reúnem num pensamento só, num recolhimento e na glorificação de Jesus Cristo como sendo o embaixador da paz e do amor na redenção da terra. É possível que com o aumento da população na cidade, com a explosão demográfica, muita gente ainda esteja despercebida do Natal. Mas o Natal continua dominando o coração das criaturas. E perguntaram, Chico, o que representa o Natal para os espíritas? E ele nos disse, há necessidade de nos amarmos uns aos outros, segundo Jesus nos ensinou. perdão das ofensas, o esquecimento das injúrias, o cultivo do trabalho, a fidelidade ao dever, a lealdade aos compromissos assumidos, o lar, a família e a alegria de nos pertencermos uns aos outros, através dos laços de fraternidade. Isso tudo é Natal. É a nossa mãe, nosso pai, quando estejam no plano espiritual. Natal representa nossos irmãos muito queridos, ainda mesmo aqueles que não se encontrem conosco. Natal é muito amor, muita saudade, mas é, sobretudo, muita união para que se faça o melhor em cada novo ano que aparece. Realmente, companheiros, o Natal, nós gostaríamos de estar passando fisicamente ao lado do aniversariante a Jesus. Mas, fazemos a festa e buscamos ficar ao lado das nossas famílias, dos nossos amigos, dos corações queridos. É um momento de saudade e isso é Natal. Quando Chico Chávez vier, nos fala, né? É a nossa mãe, nosso pai, quando estejam no plano espiritual. É realmente a representação dos irmãos queridos. Relembrar-nos das nossas ligações, dos nossos laços de fraternidade e que nos pertencemos sempre uns aos outros. Que possamos fazer em nosso Natal sempre. Essa renovação de aliança da forma mais fraterna, oferecendo a cada um que se encontra ao nosso lado, os nossos melhores sentimentos. Com a permissão de amizade e de amor, de perdão e reconciliação. Com a permissão de Deus e de Jesus, iremos ler a lição do dia de hoje, que escolhemos, que tem como título súplica do Natal. É uma mensagem psicografada por Chico Xavier, mas da autoria do Espírita Aparecida. E assim nos diz, amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória e sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome, irmãos uns dos outros. Jesus, mestre do eterno bem, sustenta nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar, nos ilumine a senda, não somente na luz de teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Que Jesus, então, ouça essa nossa súplica do Natal e que possamos nós estarmos atentos a esse atendimento, para sermos em teu nome, irmãos uns dos outros. Que esse sentimento de fraternidade invada o nosso coração a cada dia do novo ano. Muita paz, muita serenidade, muito sentimento de suavidade, graças a Deus. Muita paz, muita serenidade, muito sentimento de suavidade, graças a Deus.